Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a grande novidade da Fiat, seu primeiro SUV no Brasil, o Pulse, na versão Impetus 200 Turbo, sua topo de linha. Para essa briga, trouxemos o novo Creta, na sua configuração mais simples, a Comfort. Ambos usam câmbio automático, que é do tipo CVT no Fiat, com simulação de 7 marchas virtuais. No Hyundai, temos um câmbio automático convencional, de 6 velocidades. Nos dois casos, temos uma concepção muito parecida na motorização 1.0, Turbo, Flex, 3 cilindros, 12 válvulas, com injeção direta de combustível. Ambos usam corrente, que dispensa manutenção. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o Creta tem pequena vitória no preço, custando R$ 114.490. O Pulse Impetus cobra R$ 1.500 a mais, sendo apenas 1% mais caro. Ao mesmo tempo, o Fiat entrega 10 cavalos de vantagem. Ao todo, são 130 cavalos aos 5.750 giros. Por isso, é o Pulse que traz a melhor relação custo-potência. Nele, cada cavalo tem um valor médio de R$ 892. Ele também entrega mais torque, com 20,4 kg, aos 1.700 giros, 14% mais torcudo que o rival. Com potências semelhantes, a melhor potência específica veio por uma margem de 8%, a favor do motor turbo do Fiat. Em nosso seguro simulado, vitória para o Hyundai, onde o Creta tem um custo estimado de R$ 3.870. Empate técnico em peso, onde o Pulse é apenas 33 kg mais leve, num total de 1.237 kg. Pelo seu porte menor, era esperado que o Fiat pesasse menos. Apesar de relativamente obeso, o Pulse se redime através de sua maior cavalaria, e com uma melhor relação peso-potência, onde cada cavalo empurra 9,5 kg. Temos uma velocidade máxima semelhante nos dois casos, onde o Fiat pode chegar até 189 km por hora. Porém, no 0 a 100 km por hora, vitória para o Pulse, que cumpre a prova acelerando em 9,4 segundos, bem mais rápido que os 11,5 segundos do concorrente. O Fiat entrega os melhores números em consumo, fazendo na cidade, uma média de 12 km por litro de gasolina, uma vantagem de 3% sobre o rival, e 14,6 km por litro de gasolina na estrada, onde é 18% mais econômico que o Creta. No entanto, o Hyundai possui um tanque 3 litros maior, onde o Creta pode comportar até 50 litros de combustível. Apesar do tanque menor, o Fiat vence na autonomia, onde na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 686 km com um tanque cheio. O Creta é superior em todas as medidas, com 4,30 metros de comprimento, o que faz dele 20 centímetros mais longo que o rival. O maior destaque vai para a distância entre eixos, de 2,61 metros, 8 centímetros maior que o Pulse, revelando que o habitáculo do Hyundai é mais espaçoso. O Creta também é 2 centímetros mais largo, com 1,79 centímetros de largura, e 4 centímetros mais alto, com 1,62 centímetros. A favor do Pulse, temos uma altura em relação ao solo, de 19,6 centímetros, contra 19 centímetros do Hyundai. O porta-malas do Creta é 12% maior que o rival. No Hyundai, cabem bons 422 litros, contra 370 litros do Pulse. A Hyundai oferece elogiáveis 5 anos de garantia, ao passo que a Fiat trabalha com os habituais 3 anos, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. Mesmo assim, as revisões previstas para até 60 mil quilômetros, são menos caras no Creta, com um custo previsto de R$ 4.217. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 45 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Pulse Impetus 200 Turbo, como o novo Creta Comfort, vem de fábrica com Freios ABS 4 airbags, sendo eles, os frontais e laterais Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobras Cintos de 3 pontos, e encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de tração, e de estabilidade Assistente de partida em rampa Faróis com regulagem de altura Faróis com refletores duplos Piscas nos retrovisores Luzes de condução diurna Limpador, lavador, e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Monitoramento de pressão dos pneus Ar condicionado Ar quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura, e em profundidade Apoio de braço para o motorista Piloto automático Limitador de velocidade Controle elétrico dos quatro vidros Ajuste elétrico dos retrovisores Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro bipartido e rebatível Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Rádio multimídia, com conexão USB e Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Conta-giros Termômetro da água do motor E rodas de liga leve Maiores no Fiat Na medida de 17 polegadas E aro 16 no Hyundai Com pneus 205, 50, R17 no pulse E 205, 65, R16 no Creta Estes foram os 45 itens Que vêm de série tanto no Fiat Como também no Hyundai Agora vamos falar dos diferenciais do Creta São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o novo Creta Comfort Vem de série com Airbags de cortina Ao todo O Hyundai vem de fábrica com seis airbags Contra os quatro airbags do rival Apesar do polso usar airbags laterais de tamanho extra Eles só protegem os passageiros dianteiros Airbags de cortina Como no Hyundai Protege a cabeça dos passageiros nos bancos traseiros Somente o Creta traz sistema start-stop E freios a disco nas quatro rodas No Fiat Os freios traseiros ainda são a tambor Os dois carros usam suspensão traseira por eixo de torção Então O Hyundai trouxe três itens exclusivos Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Fiat São equipamentos que nele vêm de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Pulse Impetus 200 Turbo Vem de série com Assistente de farol alto Ou seja, ao perceber um carro vindo pela direção oposta O Pulse passa para o farol baixo Voltando depois para o farol alto Tudo de forma automática Somente no Fiat temos faróis de LED Faróis de neblina Sensores de estacionamento na traseira E também na dianteira Alerta de mudança de faixa Alerta de colisão frontal Frenagem automática em casos de emergência Ar-condicionado automático Do tipo uma zona Opção de troca de marchas no volante Retrovisores rebatíveis eletricamente Retrovisor interno fotocrômico Limpador de parabris automático Bancos revestidos em couro Chave do tipo presencial Com acionamento remoto do motor Navegador GPS nativo Indicador de temperatura externa E luz no porta-luvas O Fiat trouxe 19 itens exclusivos Ambos iniciaram com 45 equipamentos iguais O Creta trouxe 3 diferenciais Contra 19 do Pulse Vitória do Fiat Com 64 itens contra 48 do Hyundai O Pulse Impetus se mostrou 25% Mais bem equipado que o rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Com uma grande vantagem para o Pulse No Fiat Cada equipamento tem um custo médio de R$ 1.812 Contra R$ 2.385 do concorrente Finalizando No nosso sistema de pontuação Vitória para o Pulse Com 18,40 pontos Contra 17,47 do Creta Apesar do recente aumento em seu preço O novo Creta Comfort ainda oferece Um conjunto interessante Com destaques para os 5 anos de garantia Seus 6 airbags E o maior comprimento Para quem compra carro por metro quadrado Sem dúvidas ele será o preferido Nele também temos o maior porta-malas Mas o Pulse impressionou Se mostrando bastante competitivo Sendo bem recheado de itens Com destaque para frenagem automática Em casos de emergências Item disponível somente Nas versões mais caras do Hyundai O Fiat também mostrou números de consumo Melhores que os do Creta O Pulse é mais econômico E mesmo assim Faz o 0 a 100 com 2 segundos de vantagem Nenhum dos dois é barato Mas apresenta um bom custo-benefício Entregando uma boa vida a bordo Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça test drive nos dois Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito Pulse o Creta Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus muita saúde para todos E até a próxima Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom eu e a Mel Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah, deixe seu like nesse vídeo E até mais Falou galera